Música Muito bom dia, dia a dia em família, chegando na sua casa de novo. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu acolhimento, pelas mensagens que nós temos recebido, ou pelo WhatsApp, ou pelo YouTube, de carinho, de reconhecimento, apresentando o impacto desse ministério. E que bom sabermos que os tem sido bênção na vida de vocês e de tantos outros também. Vamos seguindo com a nossa temporada sobre paternidade, barra maternidade, e o texto bíblico é As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Uma boa notícia para seres pecadores como nós, carentes constantemente da graça divina, é que as misericórdias de Deus se renovam rotineiramente a cada manhã, sistematicamente. Nós temos um Deus que ama rotinas. E quando nós olhamos para o Jardim do Éden, nós vemos que Deus visitava os nossos primeiros pais na virada de cada dia, pontualmente, rotineiramente. No deserto, Deus demonstrava a sua presença durante o dia, por meio de uma nuvem que projetava sombra sobre o povo, e durante a noite, por meio de uma coluna de fogo, que aquecia os israelitas no frio, rotineiramente. Se avistarmos os rituais do santuário, esse tinha um serviço diário e um serviço anual, rotina novamente. Jesus, quando esteve neste mundo, rotineiramente orava a Deus, preferencialmente sozinho. Então, amigos, os nossos filhos precisam também ter rotinas. Do contrário, a vida se transformará em uma desordem sem precedentes. Para isso, defina objetivos, prepare atividades com antecedência, crie uma sequência lógica de atividades para o dia por meio de listas, estabeleça um menu semanal e, especialmente, seja exemplo, tendo também rotinas pessoais. Afinal, nós aprendemos pela contemplação. Horários fixos para a higiene pessoal, devoção pessoal e em família, reflexões, estudos na escola e em casa, tarefas domésticas e lazer são fundamentais para que sejam aprendidas lições de organização, as quais serão fundamentais, especialmente na vida adulta dos nossos filhos. Vamos iniciar com o trabalho com papel, caneta, desenho de uma tabela com colunas, para que os dias da semana e linhas das atividades cotidianas sejam sistematizadas, Se assim o fizermos, certamente deixaremos um grande legado para os nossos filhos que aprenderão que as rotinas são importantes e que o cumprimento das tarefas é algo insubstituível.